Bem-vindo ao canal Pada OnePlay, quem fala com vocês é o Padão e vamos falar um pouquinho aqui de Fortnite Como você vai ganhar o traje do Demolidor, mas antes de começar a falar Já deixa o like, já se inscreve aí no canal pra mais notícias e ativa o sininho também, falou? Vamos lá! Que tal ganhar o traje Demolidor de Fortnite? Cara, sensacional! Eu acho que seria sensacional, vamos botar aqui na tela rapidinho pra vocês verem o traje Tá lindo demais, e é o seguinte, eu vou falar pra vocês como vocês podem conseguir ganhar Essa aqui é bem difícil, eu vou falar que é bem difícil, eu vou tentar, mas eu acho que vai ser um pouco complicado Mas você pode tentar também, porque você com certeza que tá me ouvindo e tá me vendo é melhor do que eu Então você provavelmente vai ganhar e eu provavelmente não Então é o seguinte, hein? Fortnite vai dar a skin do Demolidor É, o que eles fizeram? Vamos primeiro resumir aqui Eles fizeram um campeonato que vai começar na quinta-feira, dia 14 de outubro Isso mesmo, quinta-feira É, o torneio Campeonato Demolidor É o nome do campeonato, tá? É, vai ser na guarda do MTL Knockout da Marvel Então você vai participar de uma série de De eventos Nessa quarta-feira E aí é por equipe O que vai acontecer? As equipes que tiverem mais pontos É que vão ganhar, é, esses trajes, tá? E é por região Então Pelo que eu entendi Agora eu vou dizer o seguinte É o que eu entendi, né? Pelo que eu entendi No Brasil eles vão dar 200 Ou são 200 ganhadores Eles não especificam muito bem Eles não escrevem muito bem não isso aqui Ou eles vão dar Isso que eu não sei 200 trajes do Demolidor Ou eles vão dar Esses, é Os trajes Para as 200 primeiras equipes Eu acho que deve ser isso Porque É Porque o prêmio É para a equipe Que fizer mais pontos Entende? Então eles devem dar No Brasil É porque dependendo da região Eles dão menos, olha Por exemplo Na Europa são 800 Tá? 800 O Isto são 500 E assim vai Mas a Europa é gigante também, né? Então assim Então eles vão dar Pelo que eu estou entendendo 200 prêmios Para as 200 equipes Tá? E aí sim A equipe é de 3 Eles vão dar Para cada um Esses prêmios Então vão ser 200 equipes Sorteadas E isso é quem tiver A maior pontuação Eu vou deixar o link aqui Na descrição A regra A regra está em inglês Tem que dar uma traduzida Nisso daí E é isso Só que para você entrar Você tem que conseguir Pontuação no modo arena Tem isso também Para você entrar no campeonato Você tem que ir para o modo arena E ficar jogando E ter a pontuação mais alta Aí você vai entrar no campeonato E aí sim Vão ser 4 rodadas Tá? Está explicando aqui São 4 rodadas Quem vencer Quem tiver mais pontos Dentro das 4 rodadas Aí sim vai ganhar A skin E aí? Vai participar? Deixa aqui nos comentários Você vai participar Já dei a dica Como resolver isso daí É só começar a jogar agora Agora não, né? Você tem que É, você tem que se classificar No modo arena E aí você vai ter 4 rodadas Para poder fazer a maior pontuação Quem fizer a maior pontuação Vence e ganha a skin É claro A skin vai estar disponível Mais para frente Na loja também Mas ninguém sabe quando Beleza? Então é isso aí galera Essa foi a dica de hoje De Fortnite Espero que você tenha gostado É o seguinte Já deixa o like Já se inscreve no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Vou ganhar as redes sociais Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Tamo junto Fui Tchau 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 Tchau